Os caminhões de grande porte dividem o espaço com os carros de passeio desde que a RJ 238, conhecida como a Estrada dos Ceramistas, foi fechada para obras de sinalização, drenagem e recuperação do asfalto para acesso ao Porto do Açú. O resultado disso? Reclamações. É um pouco complicado, fica bastante tumultuado, mas nós vamos levando. Até março? É até março, essa daí é nova para mim, eu não sabia não, mas vamos lá. É muito complicado, né? Geralmente é em carreto que não pode passar aqui, está passando por aqui. O pessoal do caminhão não dá muita preferência, principalmente para quem está trabalhando ali, eles entram, vão ali na frente, é complicado mesmo. A gente sabe que muitas das vezes eles não respeitam, eles também muitas das vezes trafegam em pistas que não é para trafegar, então é bem complicado. Se de um lado os motoristas reclamam, do outro os caminhoneiros também. Cristiano dirige caminhões desde 1989 e lembra que eles não são os vilões e que, assim como os demais integrantes do trânsito, sofrem com a obra que obrigam o trajeto por dentro da cidade. Ceramista quando fecha, realmente complica muito para a gente, porque é mais quebra-mola, né? Então o caminhão é pesado, tem que ficar freando toda hora, abusando primeiro, segundo. Aí o carro é pequeno, acho que a gente está passando ali porque a gente quer passar ali, mas não é, é realmente, é uma necessidade muito grande. Hoje a estrada do ceramista está funcionando e bem para escoar toda a carga que vai para o Rio de Janeiro. Também tem as cargas que vêm do Rio para o Porto do Açú, que quando a estrada está funcionando, então essa logística é tudo por ali. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, as obras, orçadas em 55 milhões de reais, estão previstas para serem concluídas em março do ano que vem. Com a intervenção estadual ocorrendo, sobra para o município resolver o escoamento dessas cargas pesadas pela Avenida Arthur Bernardes. Infelizmente, nós não temos outra alternativa. Temos que reconhecer que é um ônus para o município muito grande, um tumulto muito grande no trânsito, um desassossego para os moradores, um impacto muito grande na estrutura da Avenida Arthur Bernardes, mas infelizmente a gente reconhece que não tem outra alternativa em função dessas obras. A expectativa nossa é que essas obras que estão sendo feitas pelo governo do Estado tenham uma duração curta e uma qualidade boa. Uma das preocupações do governo municipal é com o desgaste acelerado do asfalto da Arthur Bernardes, devido aos caminhões pesados vindos das cerâmicas e também do Porto do Açú. Veja bem, o asfalto aguenta, mas o desgaste dele vai ser acelerado. Obviamente, logo nós teremos problemas na capa do asfalto, né? Isso é decorrente do atrito, do desgaste natural, porque nós não tínhamos esse trânsito previsto para essa avenida. Os fechamentos total e parcial da Estrada dos Ceramistas vêm se tornando rotina nos últimos anos. A RJ-238 teve recentemente o trânsito liberado pelo DER após meses de interrupção. O trecho estava bloqueado desde o final de 2022 por conta de alagamentos. Agora, precisa também de quem vai fiscalizar essa obra, porque a competência, muitas das vezes, o governador, as pessoas de competência, mandam fazer a obra, mas não tem quem fiscaliza essa obra. Então, no campo dos Goitacazes, deve ter essa pessoa, só que eu não vejo. Não tem jeito. Se a obra só será entregue em março, motoristas de carro de passeio e caminhoneiros devem optar pelo bom senso e pela harmonia. O primeiro passo é o moto e carro de passeio. Não cortar pela direita. Manter sempre cortando pela esquerda, que é o normal. Moto nunca para na frente do lado carona de um caminhão, porque o motorista está olhando para frente e o caminhão é muito alto. Tem cavalo hoje que anda na pista aí, que ele tem quase dois metros e meio de altura. E o carro de passeio é pequenininho e o cara não vê nem o carro. Então, vai acabar empurrando o carro. Então, não fique parado na frente. E outra coisa também muito importante, que eu dou curso e dou aula aqui, né, dessa área, eu falo o seguinte, olha, eu não aconselho ninguém a andar atrás de um caminhão. Porque tem gente que vai atrás do caminhão e, de repente, ele quer sair para a direita para cortar. Aí tem um automóvel parado, tem uma pessoa parada, tem uma moto e vai causar um acidente. As pessoas, através, inclusive, desses novos aplicativos que nós temos aí, procurarem as alternativas. Realmente, evitar a Avenida Turbernardes, quem não precisar trafegar nela. E nós estamos com vários transtornos na cidade. A gente reconhece que, infelizmente, nós não temos como fazer as obras que estamos fazendo de pavimentação sem os transtornos. Mas as pessoas têm que reconhecer que é um sacrifício momentâneo e o resultado, o benefício é muito grande depois.